Salve pessoal, belezinha? PPGG na área, estamos ao vivo no nosso canal de lives Procura aí PPGG na área na Twitch, beleza? E tamo junto Estamos voltando aqui aos moldes de como era o canal há um mês atrás mais ou menos Talvez um pouquinho mais, uns dois meses Onde eu entrava pra live e gravava o conteúdo do YouTube ao vivo Então, se você quiser participar, trocar uma ideia aqui De repente dou um salve aí no vídeo Bom, enfim Estamos falando hoje sobre Roda Fama do Xbox Opa, a música tá alta, né? Certeza, peraí Aí, tá bom Estamos aqui com a trilha sonora de State of Decay Estamos com o jogo aberto aqui Eu vou fazer uma speedrun nesse vídeo, beleza? Mas antes eu vou comentar algumas coisas com vocês Roda Fama É... Cara, eu achei fantástico a iniciativa da Microsoft Porém, eu acho que foi mal planejado pra caramba Porque eles não conseguiram evitar algumas coisas E eu vou falar sobre isso com vocês agora, beleza? Primeira coisa, que foi o problema no Forza, né? Forza Horizon Que teve a galera que tunou o carro Com um hack No PC E colocou o carro disponível lá Não sei aonde que é Eu não jogo Forza E aí a galera do console foi lá e pegou esse carro Hackeado pra usar E usou no Hall da Fama Então, por exemplo, a volta lá Que era pra ser em média 30 segundos Os cara fazia em 10 segundos Tá ligado? O carro meio que parava o tempo, assim Não sei explicar direito Beleza? E tiveram problema aí Porque no Forza tem um rank E o rank Começou a aparecer lá Esse tempo impossível de ser realizado State of Decay Totalmente diferente Não tinha um modo Porque no Forza Você entrava num modo Feito só pra isso State of Decay Foi liberado você usar a sua comunidade Com seus recursos Seus itens e tal Pra participar Do desafio aqui O que que eu acho sobre isso? Bom Eu venho trocando Mais recentemente Venho trocando ideias Com o Hangu Tang É um cara que apresenta O programa, né Do State Toda segunda-feira Lá no canal deles do YouTube E... Estou conseguindo aí Trocar uma ideia Dar algumas sugestões e tal E aí Logo que eles anunciaram isso aqui Eu falei Cara, como? Chamei Fiz uma postagem no Twitter Chamei Falei Como que vocês vão filtrar Galera que usa hack, mano? Aí na época Eu ainda fiquei preocupado Porque ele falou assim Não Porque dá pra gente Dá pra competir com os caras do hack Usando C4 E usando uma arma lá Não lembro Cara, não dá, mano Não dá Existe um hack De arma Onde o núcleo pestilento O núcleo pestilento Ele cai com 6 tiros de .50 Tá? 6 tiros No modo padrão Então A arma Ele atira 2 tiros por vez Você pararia na frente Do núcleo pestilento E daria 3 tiros Sendo que A munição da arma Cabia 9, 9, 9 Beleza? Eu já vi essa arma Eu já vi ela funcionando E... Pra você colocar C4 Você teria que ir até o núcleo Colocar o C4 E sair Então, cara O C4 não era uma alternativa Entendeu? A alternativa era não ter Item editado E acabou E aí, na época, eu ainda falei Falei, cara Um jeito legal de fazer É vocês criarem uma modalidade Aonde o player ia entrar nessa modalidade Dava pra fazer Eu acho que dava pra fazer, cara Na moral Você começaria um jogo do zero Do zero Pegaria lá Três bonequinhos Igual nasce no mapa, né? Você escolheria Hálita E mais isso ainda Você escolheria Ou eles definiriam O mapa padrão, tá? Ou o mapa Pré-definido Por que que eu tô falando isso? Pro jogo ser a mesma condição Pra todo mundo Tá ligado? Então Você vai pegar um jogo aí De speedrun Por exemplo Você vai ver Que o jogo É... Você vai ver Que o jogo Acho que a música Tava muito alta Não sei Você vai ver Que o jogo Tem uma Configuração Pré-definida Todo mundo Faz a mesma coisa A galera Compete Speedrun aí De... É... Resident Evil, né? O jogo é padrãozão, velho Você vai lá E repete as mesmas coisas Então Vence ali Nos detalhes Tá ligado? A pessoa que Tem o timing De fazer as coisas Enfim State of Decay Poderia ter sido assim também Eu acho que seria Mais interessante Muito mais interessante Começar Uma comunidade do zero Dentro de uma modalidade De competição Do game Tá ligado? Todos os personagens Padrão Sem É... Vantagem Pra ninguém Beleza? Sem vantagem Pra ninguém Aí Como que eles fizeram? Você podia usar uma comunidade Que você já tinha Nisso eu já tomei um Puta de um prejuízo Porque Eu não sei o que que aconteceu Porque bugou a minha comunidade Ela era... Ela... Aparecia que ela era inelegível Eu tive que começar uma comunidade Do zero Nova Beleza? Aí apareceu 16 mil pontos De prestígio Na minha conta Eu fui lá Fiz isso na quinta-feira É... Quinta-feira à noite Botei na Green Zone Recrutei oito personagens Da garra Olha a trollada Que eu tomei Desse jogo Foi lá Na quinta-feira à noite Joguei umas seis horas Diretão Criei comunidade nova Recrutei tudinho Os caras Tudo de novo Pra fazer uma nova comunidade Pra poder participar do evento Recrutei oito Porque eu queria encontrar Um personagem bom Algum que tivesse um Bônus de velocidade No personagem Não sei se tem isso Mas tem uns maratonistas Tem uns caras que tem Uns fôlegos maiores Um tem um personagem Que tem capacidade De carregar mais itens Então esse Ele toma uma penalidade Ali Nos milésimos Digamos Mas sempre tem É... Então O personagem que corre mais Cansa menos Então eu recrutei oito personagens Pra procurar um personagem adequado Aí fui lá Fui atrás de item Farmei tudo de novo Munição Granada Bomba Não sei o que Cara Regacei de farmar Beleza Na zona Na Green Zone Você consegue farmar Bem mais rápido Passei a noite inteira Farmando Fui dormir tarde Da madrugada Pra recuperar As coisas Tá ligado Aliás Isso não foi Foi na quarta pra quinta Tá Na quarta pra quinta Aí Beleza Aí quinta-feira Pá Farmando 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 Cara Farmei pra caralho Farmei 15 mil de munição Eu calculei mais ou menos assim Ó É... Três espíritos Eu não sabia como que ia funcionar Exatamente Então eu calculei Três speedruns em meia hora No jogo de dia Depois ficaria de noite Né E tal Então eu falei Caramba Quarenta e oito horas Quanto as speedruns vai dar pra fazer Cento e vinte Sei lá Pô Vai dar Vai dar mais ou menos Isso aí né Quarenta e oito vezes três Cento e vinte e quatro Não Cento e quarenta e quatro É isso aí Cento e quarenta e quatro speedruns né Eu falei Beleza Vou fazer três speedruns por hora E eu preciso de quanto de munição Quanto de granada Quanto porque a minha ideia era Jogar uma granada e atirar E aí Depois eu até descobri que Foi um ganho ali de um segundo Não sei Se você não precisar jogar a granada Então eu fui pegando assim o jeito Eu comecei fazendo o tempo de 14 Depois baixei pra 12 Depois baixei pra 10 Depois baixei pra 9 Depois baixei pra 8 Fui baixando Fui baixando Fui pegando as moral de Encontrar o mapa certo Qual que era o melhor mapa Por onde que tinha que ir Tá ligado Eu fui me adaptando ali Papapá Beleza É E aí Na sexta-feira Na hora do almoço Corrompeu meu save Perdi tudo Eu perdi Tudo que eu construí No State of Decay Do dia do lançamento do jogo Até Antes de começar o evento Perdi tudo Eu tinha uma comunidade Que estava com 265 dias Eu tinha 172 armas Eu tinha todas as mochilas do jogo Todos os colecionáveis Modificadores Eu fiz Todas as missões do Cash Bill Eu tinha tudo do jogo Tudo Cara, eu tinha Tudo Eu tinha 50 Personagens da Garra No meu inventário lá De personagens Quando você termina o legado Você só pode ter 50 bonecos Tinha 50 personagens da Garra ali Cara Apagou Tudo Meu jogo Apagou tudo, mano Tudo Aí, beleza Falei, cara Isso foi na sexta já Beleza Olha isso Já estava atorando o pau Já E eu perdi tudo Eu tinha feito Acho que 10 Eu tinha feito um tempo De 10 segundos Eu acho É Dez minutos De manhã De madrugada Na sexta-feira, né É Levantei Dormi na sala Levantei Duas e meia da manhã Esperei começar Fui lá E joguei até umas 6 horas Aí eu tinha feito Uns 10 segundos Mais ou menos Estava Me adaptando Melhorando Tal Aí na hora do almoço Foi isso aí Aí à noite Cheguei em casa Não tinha mais nada Do meu save Nada, mano Nada, nada, nada Comecei outra comunidade Do zero Tudo de novo Aí eu peguei É Aí eu tinha 6 mil 6 mil e pouquinhos pontos Da garra Não sei da onde Porque eu tinha gastado Tudo já Recrutando os 8 bonecos Lá pra outra comunidade Mas aí eu perdi Meu save Deu Eu não sei O que aconteceu Olha o Honey aí Eu postei no Twitter O tweet Esquece Aí Beleza Sexta-feira à noite Eu fui e criei 2 personagens Da garra Com os pontos Que eu tinha Mais 3 personagens Tipo Eu não tinha mais nada Na conta O jogo me entregou A hora que eu entrei Pra jogar à noite Na sexta-feira O jogo me entregou 3 bonecos Liso 3 bonecos Liso, mano Olha a noção 3 bonecos Liso Padrãozão Aí eu fui E entrei com os 3 bonecos Liso Recrutei 2 A gente da garra Botei na greenzone E pau E pau Já tava sexta Pra sábado, né E pau Fui Farmei até Umas 3 horas da manhã E eu falei, bicho Aí eu vou descansar Aí fui dormir 3 horas da manhã 8 Do sábado E Aí eu levantei sábado A minha esposa Tava de plantão Levei a enfermeira Levei a esposa Pro plantão Cheguei em casa E me internei Nessa merda aqui Eu comecei a jogar Era umas 7 horas da manhã Do sábado E eu joguei até 1 e meia da manhã Da segunda-feira Sem parar Sem parar Eu parei pra comer E tomar banho E cagar-me já Aí É Já tinha mais ou menos Recuperado meus itens, né E pau Aí começou, né Comecei Olha o cheiro aí Tava o cheiro Acabou já, pô Acabou já Aí Fui Recuperei meus itens Tudinho Aí eu não tinha o carro Aí fui encontrar o carro Porque tem os carros Mais rápidos do jogo, né Então eu tava sem carro também Aí fui Encontrei o carro É E fui trocando ideia Com o pessoal Durante o dia, né E tal Aí eu fui no canal Do uns gringos Os gringos tava lá Na tag Na Como é que fala Os gringos tava com Tipo assim Eu não tava conseguindo Baixar meu tempo, tá ligado Tava Com nove e pouquinho Aí eu falei Cara, eu tô fazendo Alguma coisa errada É Tô fazendo alguma coisa errada Porque, porra Eu tenho dois anos de state Jogo pra caralho Eu posso falar Jogo pra caralho Essa merda aqui 1200 horas de jogo Eu falei, mano Eu conheço os caminhos Eu conheço o mapa Eu sei o jeito de matar Essa porra Não tá aí no tempo Eu vi um vídeo do cara No PC, no YouTube Fazendo em oito segundos Eu falei, cara Esse é o tempo Esse é o tempo Pra ganhar o videogame Eu falei, velho Se não fizer oito minutos Não tenho nem chance De competir E falei, velho Agora eu tenho que chegar Nesse tempo aí Como que o vídeo era? O vídeo era assim O cara chegava lá Jogava uma granada Blá, 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 blá E voltava pro carro Só que o mapa Tinha um caminho certo Pra fazer, tá ligado? Aquele caminho era O... 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 Mais otimizado, assim Aí eu falei, cara Eu vou ficar abrindo Essa porra Esse mapa Que até vinha esse caminho E veio Duas vezes, velho A primeira vez eu fiz É... Oito minutos e vinte e nove E a segunda vez Eu fiz Em oito minutos e vinte e cinco Que foi o meu tempo Oito minutos e vinte e cinco Aí eu falei, cara Alguma coisa tá faltando Porque eu fiz tudo Que o cara do vídeo fez Eu fiz Dos... Cara, fiz certinho O cara do PC lá Só que O que acontece? No PC O terreno é um pouco menos acidentado Então o carro conseguiu Passar nos lugares Mais rápido E eu tive uns problemas Também no caminho Então eu fiz em oito e vinte Não, é Eu fiz em oito e vinte e cinco Eu tinha certeza Que dava pra baixar De oito segundos Eu sabia que dava Ainda mandei mensagem Pro Ranieri E falei, cara Dá pra baixar De oito segundos Eu tenho que fazer Senão eu não vou ganhar Essa merda Beleza Aí isso foi No sábado à noite Aí eu vi umas lives De... Eu tava vendo umas lives Aí que foi que eu vi As lives, né Na Twitch Dos caras Eu entrei na live Do primeiro gringo Ô, o cara, velho É... O cara Era insider Não sei do que Ele era Ele foi Beta tester Do State 1 Ó o naipe do cara Ao tempo que o cara joga State Porque eu Quando eu conheci O State of Decay O 1 Naquela mesma semana Lançou o 2 Aí eu larguei o 1 Pra trás E fui jogar o 2 Eu nem joguei o State 1 ainda O cara era Beta tester Do State 1 Acho que a maioria Do... A maioria que ele transmite No canal é State Eu nunca tinha visto O canal do cara Ele tinha Ó, só pra você ter uma ideia Tá vendo meus recursos ali? Ó, 9, 26 Os recursos do cara Era 600 e pouco Cada um, assim Então, tipo Caralho O cara Só joga isso E o tempo do cara Era 8 e 40 Eu tava em 9 e pouquinho ainda Aí eu falei Cara Eu vou acompanhar A live desse cara Esse cara vai fazer Speedrun E eu vou pegar umas dicas E aí eu vi Que ele jogava Com o rifle Da guarda eterna E ele não entrava Algumas construções Ele não entrava Na construção Ele quebrava A construção Lá de fora O look lá de fora Eu falei Caralho É aí que eu tô errando É aí que eu tô errando Eu tô entrando Em todas as construções Velho Pra jogar a granada E atirar Eu tava perdendo Muito tempo com isso Beleza Essa foi a primeira dica Né Do cara Aí pá Eu vi que ele nem Carregava a granada Era só munição Na bolsa Aí Falei Beleza Agora eu sei Como é que eu vou ter que fazer E eu já tava começando Porque tipo assim Eu já tinha muito tempo De state Mas eu nunca fiquei Preocupado Em quebrar núcleo Com o prexileno Tá ligado Mas eu já tenho Uma longa história No game Aí eu fui percebendo Que o núcleo Nascia sempre No mesmo lugar Aí eu falei Caralho Eu já conheço Essa merda Vai nascer sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui No game Já tinha feito Ó Quando eu comecei As speedrun Quando eu comecei As speedrun Eu tava com Eu não tinha Nem 300 núcleos Nem 300 núcleos Destruído Olha como que acabou Olha como que acabou Meu negócio Mano 1064 Caralho Cada run Você quebra 12 12 Você quebra 12 Em cada uma ida Se você quebrar todos Porque por exemplo Você tava na run lá Aí o meu tempo era A minha meta era 8 segundos Aí tipo Na metade do negócio Eu já tava em 8 segundos Aí eu voltava pra base Entendeu? Pra começar de novo Então imagina Com isso A quantidade de vezes Que eu repeti Essa merda O Celso Esse cara aqui Ele tem Mano Olha isso Ó Tempo de jogo Nem aparece Eu tô em quarto Ó esses cara Velho Ó esses cara Esses cara Ó Esses cara aqui É os cara que eu falei Mano Esses cara aqui Vão levar Vão levar de mim Essa porra Essa competição Tá ligado? O Adorim Que é o Evandro O Iori Que é o Marcelo O Celso Que é o Celso mesmo E eu tô aqui A Dani O ITZ Eu não vi jogando O ITZ não participou Ele não tem idade Ele tem 16 anos O André Big Boss Participou também O Adriano Pezão Não participou Nem tentou O Evandro também Não tentou Ele tava trabalhando E ele tava Ele mandou mensagem pra mim E falou Velho Vai ter hack nessa merda Desse negócio Vai ter hack Eu nem vou participar Eu falei Não mano Tá na regra lá Eles vão filtrar A galera que vai usar A trapaça Mas enfim Ele teve que trabalhar Ele nem participou Não vi o Iori jogando Se ele jogou Ele jogou offline Eu vi o Celso jogando O Celso jogou só sábado Não jogou muito É... Eu tô quase alcançando Eu joguei tanto Ô Eu joguei 48 horas Eu quase De tempo aqui Eu tava bem pra trás Já tô quase alcançando Os caras já Velho Caralho Enfim Essa galera aqui Tudo participou O Kenzo também Mas o Kenzo fez menos Que eu e tal A tia Kátia Participou Também fez menos E aí eu falei Cara Eu não vou conseguir Ganhar esses caras aqui Mano Tá ligado Por causa da experiência Que eles tem em game Aí quando eu vi Isso aqui Velho Eu falei Nossa Velho Eu não tinha noção Tá ligado Que eu tinha destruído Tanto núcleo 1.064 Pulei pra primeiro Porque eu falava Caralho Eu tenho 300 e poucos núcleos Mano O que esses caras ficam fazendo Que tem 900 600 aqui Agora todo mundo subiu bastante Né Por causa do É... O meu primeiro lugar Aqui do ranking Era o Adorin Era o Evandro Que era o primeiro E aí a galera Passou ele Todo mundo Essa galerinha de cima Que participou do evento Eu O Celso Kenzo A Dani Todo mundo passou ele Porque ficou destruindo o núcleo O dia inteiro No final de semana E aí eu mais que todo mundo Porque o doente mental aqui Jogou desde sexta-feira Até Até uma e meia da manhã Mais ou menos de domingo Mas eu não tive a sorte De achar mais uma vez O mapa Então voltou na historinha do Voltou na historinha da Da Twitch O cara Eu vi o cara quebrando as coisas Tudo de fora E falei Agora eu vou Agora eu vou pra cima Aí eu tava com o tempo De nove e pouco Aí eu fiz a noite No sábado Oito e vinte e nove Mandei print pro Han Mandei print pros caras Tudo Falei caralho Baixei um segundo Um minuto do meu tempo Agora eu tô fazendo Do jeito certo Tá ligado Agora eu só preciso Encontrar o mapa top Aí pá 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 Bota no fácil Porque era no padrão Aí bota no fácil Vai pro padrão Bota no fácil Vai pro padrão E é trinta segundos Mais ou menos de load Cada vez que faz isso E mano Quando você dá load Eu vou fazer aqui O mapa é aleatório A posição que os núcleos Vão sair É totalmente aleatória Cara E você tem que ter Uma puta de uma sorte Pra fazer essa speedrun É Foi bem cansativo No Aí no sábado De madrugada Eu já tava fazendo Jogar Fortnite What the fuck Aí eu Que isso Não sei nem o que é Aí fui De madrugada Achei o mapa Depois de Olha eu passei Cara Foi quase umas 3 horas Sem jogar Só Dificuldade Mudando dificuldade Mudando dificuldade Achei o mapa Era 5 horas da manhã Aí fui 8h25 Já fazendo do jeito Dos gringos Tá ligado Aí mandei mensagem Pro Rani 5h14 Caralho Eu baixei 8h25 Aliás 8h28 Foi a primeira vez Que eu mandei mensagem Aí logo depois Eu consegui Baixar mais 3 segundos Mas foi mais ou menos isso Aí eu Tava cansado Pra caralho Falei Mano É Não Eles não usam o mesmo carro Porque O carro é instável Só que tipo Eu aprendi os caminhos Pra fazer com ele Tá ligado E é o carro mais rápido Do jogo Os gringos Tavam usando a caminhonete Do Independência Do Independência Pack Eu até peguei ela Já dá pra resgatar Ela na Na influência Mas os carros ali A velocidade dos carros São muito parecidas O cara que postou É Exatamente Os carros Trocados As caminhonete Dificilmente capota Só que ela não é tão rápida Mas o segredo Não é esse O segredo do jogo Não é esse O segredo do jogo É os núcleos Nascerem perto Porque você leva De 25 a 30 segundos Só isso De 25 a 30 segundos Pra sair do núcleo Descer no outro Tirar e voltar pro carro Então tipo Se nascer muito núcleo perto Você faz muito rápido Só que você tem que rodar mapa Incansavelmente Até vir um mapa bom E eu dei um azar Filho da puta Nisso Porque eu rodei mapa Não 3 dias o dia inteiro Porque sexta-feira eu trabalhei Mas da hora que eu comecei a jogar Na sexta-feira Até uma hora da manhã Na segunda Rodando mapa Sem parar E desse tempo todo Rodando mapa Eu abri dois mapas só Que me possibilitou Fazer oito e pouco E em uma dessas oportunidades Dos oito e pouco Eu capotei o carro duas vezes E um zumbi me mordeu ainda Então tipo Se eu não tivesse sido mordido E eu não tivesse Capotado o carro Nenhuma vez Provavelmente Não Com certeza né Porque o carro O carro capota Tem todo o tempo de capotamento Aí você tem que Ficar com o analógico apertado Assim pro carro desvirar Aí você tem que recuperar A velocidade Quando o zumbi te morde Fica lá assim Empurrando Aí empurra o zumbi Aí tá tipo Nessa run Eu fiz em oito e vinte e nove Acho que foi a primeira run Fiz em oito e vinte e nove Com o zumbi me mordendo E carrapotando o carro Essa era a speed run Pra ganhar o Series X Se eu tivesse Se eu não tivesse capotado Se o zumbi não tivesse me mordido Eu teria feito uns sete minutos e quarenta De boa Cara Tenho quase certeza disso Por isso que eu fiquei tão chateado Porque eu não consegui encontrar A mesma configuração de núcleo de novo Não Cara Eu rodei Mapa O domingo inteiro Porque eu consegui Era cinco horas da manhã Então foi quase vinte e quatro horas Digamos Digamos né Quase vinte e quatro horas Pondo no fácil Voltando no padrão Pondo no fácil Voltando no padrão Imagina Cara Imagina O cansaço que deu isso Mas tudo bem Então eu tenho certeza Eu tenho certeza Se tivesse aparecido Um mapa pra mim de novo Porque eu fiz o meu melhor tempo Sábado de madrugada E eu Só parei Segunda-feira de madrugada Se tivesse aparecido O mapa Mais uma vez Que fosse Se eu não errasse Eu não ia errar Porque Depois Dessas erradas Que eu Que eu Que eu caguei pra trás Aí Eu não errei mais Todos os mapas que eu fiz Só que nem veio Nenhum mapa bom Eu ficava fazendo Nove segundos Oito segundos e quarenta e cinco Oito segundos e cinquenta Fiquei assim Sabe Tentando os mapas Porque não vinha nunca Falei Cara Não vem nunca o mapa bom Eu vou tentar nesses aqui mesmo Foda-se Só que não dava Eu já Eu sabia o jeito que tinha que vir o mapa Infelizmente não veio Essa foi a verdade Faltou sorte Pro PPGG É Faltou sorte Simples assim E aí Porra Aí abriu as portas Né cara Eu sabia que tinha que chegar Nos sete e quarenta Sete Ninguém Ó Não foi divulgado Na lista oficial ainda Ninguém Vai bater Sete e quarenta No Brasil No Brasil Pelos tempos que eu tô vendo A galera começou a divulgar Né Começou a sair da toca Eu vi três tempos melhores que o meu Sete e cinquenta e cinco Oito e dezessete E oito e vinte e quatro Que é um segundo Um segundo melhor que o meu Eu fiz oito e vinte e cinco Então teoricamente eu tô em quarto ali Será Desses três caras que ficou em primeiro O primeiro cara é um cara casual O cara nem jogava State of Decay Então tipo assim O Hall da Fama Quando você entra na página lá Tá escrito lá Que o Hall da Fama É Para As pessoas que Eu não sei Eu vou até Não vou entrar aqui não Foda-se Depois se quiser Olha lá Ele é feito Pra quem já joga Aquele jogo Ele foi feito Pro fã Do jogo Que apoia o jogo Que jogou o jogo Desde o começo Foi feito pra isso Porque por exemplo Forza Horizon Você acha que um cara casual Vai conseguir entrar lá Tem gente que não tá pensando assim Mas é mano Ó O jogo A missão O desafio Ela envolve habilidade A destreza do cara Porque Você não vai pegar um cara casual Pra jogar o Forza Horizon Lá no desafio do Forza E ele vai conseguir correr Melhor do que o cara Que já joga Forza há anos Não vai conseguir Tá ligado Então por exemplo O cara que fez o tempo De 8 e 17 O cara que fez o tempo De 8 e 24 É uma galera Que já joga State Há uma caralhada De tempo É os cara Que saiu da toca Agora Mas os cara Já jogou 400 500 600 700 700 horas Já conhece o jogo Tá ligado Então a forma Como eles colocaram Pra você se inscrever No jogo Era Foi errada Na minha opinião Foi errada Por que Você dando abertura Para o casual O cara De repente Podia nem ser Um jogador de Xbox O cara fez um negócio Pra competir Aleatoriamente De forma totalmente Descompromissada Com o console Com a plataforma Ou com o jogo Em si Mas no Forza Por exemplo Eu Tô falando aqui Tô botando Eu não sei Porque eu não tenho Fonte do que eu tô falando aqui Mas eu duvido Eu duvido Que Alguém Casual Aleatório Que começou a jogar Forza Essa semana Conseguiu ganhar Porra do negócio Do Forza Eu duvido Eu duvido Não tenho nem medo De queimar a língua aqui Duvido Duvido Por que É o tipo de jogo Que exige treino 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 incansável Treino incansável Jogo de corrida É treino incansável O jogo Onde exige Conhecimento Você não adquire Conhecimento Em pouco tempo State Por exemplo Os núcleos Pestilentos Eles nascem Em determinados locais E o nascimento Dos núcleos Ele é Pixo Só que existem Muitas construções No jogo E o nascimento E o local Dos núcleos É aleatório Então como que você Que acabou de começar A jogar o jogo Sabe A sequência Correta O melhor lugar De nascimento Dos núcleos Pra fazer Etc e tal Então enfim Eu vou fazer Uma speedrun Aqui De saideira Infelizmente Não tem Eu acredito Eu espero Eu gostaria Que a Undead Labs Colocassem Essa modalidade Dentro do jogo Seria muito legal Eu vou jogar Do jeito que Aparecer o mapa Beleza Não vou ficar Escolhendo não Mas eu vou comentar Antes de fazer A speedrun Como que deveria Como que foi O meu pensamento Que deve ter sido O pensamento De todo mundo Porque eu tentei Tentei fazer De outra forma E todas as vezes Que eu tentei De outra forma O tempo Foi ridículo Não vou fazer melhor Não vou fazer melhor Porque o mapa Tem que ser Muito específico Eu vou explicar Por que Que foi o mapa Que eu fiz Em 8 e 29 Depois foi o mapa Que eu fiz Em 8 e 28 E nenhum outro mapa Chegava nem perto O suficiente Para passar É O mapa Que eu fiz Em 8 e 29 Não foi o mesmo Mapa Do que eu fiz Em 8 e 25 O mapa Que eu fiz Em 8 e 25 Ele veio perfeito É Mas eu errei Eu cometi Três erros Durante a speedrun Ali Então Com certeza Eu teria ganhado Xbox Series X Ali Mas enfim Vamos lá Ó A partir do momento Que você Entrou Já estaria contando Aqui Mesmo eu apertando Start Com Start O tempo parava É Então eu esperava Um pouco Porque o jogo Ficava carregando Textura Beleza Carregou as texturas Aí eu ia Porque dava Umas queda De FPS Às vezes dava Às vezes não Enfim É um jogo Que os caras Não conseguem Utilizar Otimizar De forma Rodar Liso No console É impressionante Dois anos 21 atualizações E o jogo Ainda apanha Para rodar No videogame Eu vejo Live Às vezes Do PC Eu falo Cara É outro jogo Impressionante Mas tá bom Aí beleza Esperava rodar As texturas Aí o que eu fazia Sai correndo Vai porra Corre caralho Arrombar a porta Vim aqui Vai 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 Entrava no carro Aí o tempo Ó O tempo Enquanto o personagem Tá abrindo porta E entrando no carro Você apertava Aqui o Mapa Abri o mapa E aí eu vou comentar Esse mapa já veio Esculhambado Ó Nem vou fazer Esse mapa veio Esculhambado Por quê? É Ele veio mais de 12 núcleos Deixa eu tirar aqui a música Aqui do Vamos lá Ele veio mais de 12 núcleos Nesse mapa aqui É No padrão Pode vir de 12 A 17 Mudou Antigamente Era Opa Cadê? Sai meu filho Dificuldade Ó Ali tá escrito ali 8 a 13 Não vem mais 8 a 13 É de 12 a De 12 A 17 Primeiro erro Do Undead Labs Foi isso aí Porra A gente tá na A gente tá na semana Do evento Cara Programa um negócio aí Pra nascer 12 sempre Isso é difícil de fazer? Pelo amor de Deus Aí por quê? Tô aqui Sentado jogando Mudei a dificuldade Esperei 30 segundos Veio o mapa merda Isso aqui é uma merda 4 5 10 11 12 13 14 15 16 Beleza? Não serve pra speedrun Select Dificuldade Você pode mudar aqui Ou você pode Eu gosto de mudar aqui Você podia pôr na dificuldade Que você quisesse ali Verde Greenzone Terror Error ou pesadelo Aí agora Você vai ter que esperar Mais 30 segundos Pra rodar o jogo de novo Na outra dificuldade Aí você vai ter que voltar Pra padrão Esperar mais 30 segundos Ah bicho Cria um mecanismo Cria um modo Sei lá velho De restart Do mapa Restart Acabou Não Vai pro padrão Vai pro outro Volta Velho Cria um negócio só pro evento Tá ligado? Ou faz um negócio permanente Pensando no evento Não sei Agora vai lá de novo Rodrigo Volta pro padrão Imagina cara A quantidade de vezes Que eu fiz isso Meu Deus do céu Quando eu fiz o tempo de 8 Ó Eu fiz uma pausa No sábado De umas 2 horas Assisti um filme com a esposa Jantei Tata tal Aí sentei aqui Era 11 horas da noite 11 horas da noite Eu fui Eu fui fazer Porque aí eu já tinha feito Um tempo bom Eu já tinha feito 8 e 29 Eu já sabia que não era Qualquer mapa Que eu ia conseguir esse tempo Eu fui De 11 horas da noite Fazendo Normal Padrão Normal Até 5 horas da manhã Foi o que? 6 horas Fazendo 6 horas Mudando a dificuldade Aí beleza Sai correndo Pra não perder tempo De olhar o mapa Vem aqui Sobe no carro Aí abre o mapa Ó Beleza Abriu o mapa Opa Vamos lá Vamos lá que eu vou comentar aqui Primeiro núcleo Que tinha que vir Pra fazer o tempo perfeito Aqui Ó Já veio Beleza Tinha que vir o núcleo aqui De preferência na primeira Aqui são 4 casinhas De preferência na primeira Pra você poder Não perder tempo aqui Parar aqui logo Aqui Na frente Parar o carro na frente Da casinha Porque tem uma casa Aqui a terceira Que o núcleo Nasce lá dentro Você tem que descer do carro E ir lá dentro Porque ele fica escondido Lá dentro Então Nos outros Dá pra matar De fora do negócio Então o melhor É o primeiro Ou o segundo Ou o quarto Mas o melhor É o primeiro Beleza Partido daí Não pode vir nenhum Aqui ó Tá Não pode vir aqui Porque você perde Tempo De vir no canto Do mapa Aqui tá ótimo Ó Esse mapa Veio bom Essa parte aqui Veio bom Aí A melhor localização Dessa parte aqui É aqui Porque você Destrói o núcleo E já pega a rua Pra subir Beleza Tá Aqui pode vir aqui Não tem problema Ó Olha que beleza Que já é Rapaz Só que não veio Não veio totalmente bom Eu já vou explicar porquê Aí não pode vir nenhum Aqui pra cima Pra você não perder tempo De ter que subir Pra quebrar o núcleo E depois voltar Beleza Aí volta aqui Sobe aqui Sobe Ó Isso aqui já veio bem merda Se viesse algum núcleo Aqui no meio Você já podia Esquece Já podia resetar Aí beleza Na speedrun Que eu fiz Na de 8 e 25 Aqui veio 7 núcleos Em sequência Esse primeiro aqui Esse aqui já veio Merda Porque esse aqui Tá dentro De uma loja de arma Então você tem que descer E tem que ir lá dentro Da loja de arma Pra quebrar Essa bosta aqui Aqui é um posto de gasolina Não Aqui é uma conveniência Dá pra quebrar De fora Você não precisa nem entrar Na conveniência Então Esse aqui é o melhor Ou aqui No canto aqui Que tem uma tenda médica Também dá pra quebrar Lá do carro Só parar o carro Descer do carro E voltar pro carro Beleza Aí eu peguei 7 Aqui em sequência Nessa região aqui Tem bastante construção Eu peguei 7 Aqui em sequência Aqui tem uma casa Que você consegue quebrar De fora Também É um dos melhores Locais Que tem que vir Pra te ajudar Na speedrun Que eu fiz Em 8 e 25 Veio Aí você viria pra cá E quebraria 2 núcleos A minha deu assim Terminaria aqui Nessa região aqui Em 2 ou 3 núcleos E acabou A rota perfeita O tempo perfeito É esse Você sai daqui Da casinha Quebra um núcleo Aqui 2, 3, 4 Aqui Sem ir pro canto Daqui pra cima Já Sobe nessa rua Aqui Vira aqui No pau Na toda Né Ou corta pela água Aqui também Pode ser Mas a água O carro vai mais devagar Pela rua É mais rápido Mas eu cortei Às vezes Dependendo De como Aqui Daqui Tá bom Dessa casa aqui Dá pra cortar Na água Se você não Capotar Não enroscar Em lugar nenhum Tá top Beleza Vai dar praticamente O mesmo tempo Do que ir pela rua Aqui É E aí você Quebra aqui Pra cima E para aqui O fato de Na speedrun Que eu fiz 8h29 Tinha Essa aqui Tá Aqui é uma casa Na verdade Nem tava aqui Tava aqui Que é um depósito O depósito Dá pra quebrar De fora Essa casa aqui Você tem que ir lá dentro Pra quebrar Tá dentro da cozinha Então Então quando Vem pra cá Por esse lado Da água Aqui Você já Perde aí Um minuto Mais ou menos 40 segundos Vai perder Então não pode vir Nada do lado de cá Não pode vir no meio Essa é a speedrun Perfeita E só veio Pra mim Assim Duas vezes E a primeira vez Não veio tão perfeita A segunda Veio perfeita Mas aí eu caguei Na minha Caguei na minha Na minha speedrun E perdi o videogame É Essa foi a verdade Só que tipo assim Eu sabia que eu de 25 Eu precisava melhorar Então eu falei Cara Eu preciso melhorar Essa bosta Eu vou jogar o domingo O dia inteiro E não é possível Que não vai aparecer O mapa pra mim Nem mais Nenhuma vez E não apareceu Velho Não apareceu Mais Nenhuma vez O mapa Do jeito que eu precisava Tá ligado Não apareceu Eu vou Como eu vou gravar Uma speedrun aqui Eu vou tentar mais uma vez Esse mapa veio Uma merda Vou mudar aqui Até pra zona De pesarelo aqui Esse mapa veio Uma merda Veio um Um núcleo ali no meio Dois lá em cima Bem afastado ainda Veio bem porcaria Então Ninguém conseguiria fazer Ninguém conseguiria fazer Um tempo bom Competitivo No mapa desse aqui Olha o Leonardo E salve Leonardo Exatamente Ou seja Se você não Se você não souber Quando você chegar Na construção Se você não souber Aonde que o núcleo Tá Como ele tá Você já perde Alguns segundos Com certeza São 12 núcleos Se você perder Um segundo Já são 12 segundos Que você perde Se você perder O tempo de você Ir lá Tirar no núcleo E voltar Você vai perder De 3 a 5 segundos Por núcleo Então tipo assim Cara Você tem que ter O mapa Decorado Exatamente Onde que tem Que tá Cada núcleo Pestilento Você não faz isso Da noite pro dia Não faz Mas tá bom A não ser que você Tenha uma repetição Muito absurda Muito absurda Igual eu fiz Por exemplo De quebrar Quase mil núcleos Em 2 dias 3 dias Não foi nem 3 dias Que sexta-feira Eu joguei só a noite Então Né Mas enfim Vamos lá Agora eu vou jogar Valendo hein Vier do jeito que vier Porque também não dá Pra ficar rodando Muito mapa não Nasceu aqui fora Ai cara Eu acho que nós podemos Só falta não vir 12 Só falta vir aqueles mapas De 16 Vai capeta Era pra você ter pulado Outro muro É Veio mais ou menos Veio mais ou menos Então esse carro Tem algumas peculiaridades Você não poderia Trombar no meio fio ali Se você trombasse no meio fio Ele capotava Ou se você fosse por ali Pela esquerda Você capotava também Porque o terreno é acidentado Mas por aqui O terreno é liso Então dava pra ir por aqui Aqui você Ia ter que ter a destreza De passar aqui no vão Virar aqui ó E parar Na frente da construção Vai 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 Um já foi Aqui eu vou pra esse Vamos 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 cá Vamos cá Vamos lá vamos lá Aqui eu vou ter que ter um pouquinho de dedo Porque eu vou ter que cortar caminho Pra valer a pena E essa região aqui é acidentada Então a hora que o carro Ameaçar voar Eu tenho que desacelerar um pouco Ai Pra ele não capotar Porque se capotar eu perco muito tempo Ai caralho Vamos 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 Vira Ó Aí ó Tá vendo Essas coisinhas assim Faz você perder um Dois segundos Mas tá bom Tá bom Ainda dá tempo Vai 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 Beleza Segundo núcleo já foi Aqui não veio muito bom Esse mapa não veio muito bom Tá Eu tô indo porque Aita Eu tô indo porque Não dá pra ficar Repetindo um milhão de vezes Né Mesma coisa Tem construção com núcleo Pestilento lá pro canto Lá então Você perde um tempo De ter que ir lá no canto E voltar Beleza Então vamos lá A gente tá aqui Não preciso entrar nessa construção Quebra aqui de fora Ai caralho Errei Ali é uma farmácia Ali é o quebra de fora também Vamos 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 Vai carro Vai carro Caralho Não pode errar Ali é isso Nossa capota Vai 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 Freia 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 Ah não O Pharaoh Vai se fuder Ihuuu Olé no Pharaoh Aqui é uma casa Sai capeta Tô ficando sem munição Vou precisar abastecer Vai 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 Recarrega 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 Vai pro carro Vai pro carro Beleza Beleza Aqui dá Aqui dá pra descer Só descer com cuidado Que dá Ó Aqui eu já vou cortar Vou cortar Vai 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 Vou cortar Mas aqui se eu subir aqui Eu vou Vai dar bom Se eu subir aqui Vai dar bom Eu já volto pra rua Eita Não cai não Desgraça Aham Acelera Acelera Toma Vamos lá Vamos lá Dentro do celeiro Dentro do celeiro Esse celeiro não é bom Não é bom Porque o núcleo tá lá dentro A gente vai ter que ir lá dentro do negócio Esse celeiro não é bom Mas Fazer o que? Olha isso mano Veio Inchado Caralho Ainda bem que eu vi o inchado Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ai caralho Ó Boa Boa Ali veio Vai 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 Ai caralho Veio na conveniência ali Dá pra quebrar o lado de fora Parei errado Podia ter parado ali Podia ter nascido o núcleo aqui na frente né Aqui na frente Aqui nessa barraquinha Aqui é um lugar Que nasce núcleo Então se o cara tiver sorte Nasce o núcleo ali Ele vira pra um lado Vira pro outro Ai Lá dentro Lá dentro É lá dentro É lá dentro Aí ó Perdi aqui uns segundos Aqui ó Capeta Vai 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 É carrega Vai rápido Aí beleza Aqui nós vamos Aqui tem como cortar aqui Não tem Não Não Puta merda Acertei o vaso ali Ó o núcleo lá Ó o núcleo lá Desce do carro Não precisa nem ir lá Lá em cima Lá em cima Lá em cima Aí na speedrun Top né No mapa bom Essa parte aqui ó Não vale Não dá pra ter coisa do outro lado Tá ligado Aí essa speedrun aqui Por mais que Tivesse valendo Eu não conseguiria De jeito nenhum Ganhar o negócio Tá ligado Tinha que encerrar aqui O fato de ter que atravessar lá Pro outro lado da água Lá e tal Já daria ruim Mas eu vou até o final Vão 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 Eita Quase 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 Vai 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 Acelera Acelera Caralhado de zumbi Mano Ó eu fui um pouco Pra frente Porque o zumbi Entrou atrás de mim E ia me morder ali Aqui já veio meio ruim Eu vou ter que Me virar aqui Não dá pra Pra atravessar pra lá O lugar de subir É ali Tá Tá perto ó Quando eu fiz Oito e vinte e nove Essa casa aqui Eu vim nela Então dá pra vir nela Aqui Não tem problema Ó é um núcleo Que dá pra você Quebrar daqui de fora Tá ligado Então tipo Quando eu fiz Oito e vinte e nove Eu vim até aqui Beleza Ó só falta mais um Só que aqui Eu já tô Eu já tô Uns oito minutos Aqui já Eu não tô Marcando Mas O fato de eu ter que ir lá No meio Já era Tá ligado Já não daria E ó O ideal é pegar Essas ruas Assim ó De terra Se você ficar Tentando ir pelo meio Você vai pegar Terreno acidentado E aí Toda vez que vem No meio Essa construção Aqui Tem toda vez Ela E é isso aí Só que agora Não aparece o tempo Né Ui É isso aí A speedrun é essa Nessa ida Que eu fui Aqui Teria dado Você acha que eu fiz Em menos de Depois A hora que ficar Salva a gravação Dá pra fazer Dá pra olhar Né Dá pra cronometrar Pela gravação Beleza Mas eu acho que eu fiz Em mais O tempo competitivo Pra vencer É 7 minutos e 40 Se Eu não precisasse Nessa speedrun Que eu fiz aqui Agora Se eu não precisasse Atravessar O rio Pra vir quebrar Aqui em cima Aqui E depois no meio Teria dado 7,40 Entendeu? Só que Eu rodei Nas dificuldades Resetei essa merda Aqui 24 horas Sem parar E não Encontrei Velho Nenhuma Vez O mapa Que os caras Encontrou Tá ligado? E aí Que eu Essa é a parte Por exemplo Que eu não acho justo Você fazer uma competição Baseada em sorte Não em habilidade É uma speedrun É uma speedrun Que exige habilidade Mas ganha Quem tiver mais sorte Ah não mano Tá ligado? Eu não consigo Concordar com isso aí O negócio tem que ser Habilidade E pronto Acabou Com treino Você adquire habilidade Aí habilidade fina Só que De repente Você tem mais habilidade Que todo mundo Digamos Mas aí O cara abre o mapa Lá com os núcleos Tudo pertinho assim E aí fi É só virar com a metralhadora E atirar Tá ligado? Então Eu não tive a sorte E Provavelmente Vou ficar ali Entre os top 10 Sei lá Tá bom? Beleza? Então esse foi o vídeo E os meus comentários Sobre essa speedrun Eu acho que Eu tenho um grupo No whatsapp De uma galera Que ainda joga Não são poucas pessoas E A galera Nem se dedicou A fazer Porque Por conta de Medo Do pessoal Usar item Hackeado Tá ligado? Que quem já joga O jogo Sabe que tem um monte Dá pra editar o personagem Dá pra editar o carro Dá pra editar a arma Dá pra zoar completamente O jogo É Dá pra ir pro bar da terra Mano É zoado demais Tem muita coisa Que dá pra arregaçar O jogo E Tudo porque Se o cara do PC Entrar na sua partida Ele consegue alterar Então você tipo Vai pra uma zona Por exemplo Vai pra green zone Aí o cara vai Joga a arma Pra você lá Editada Tudinho Sai do jogo Aí você pega aquelas coisas ali Vai pra zona padrão E faz a sua speedrun Então aí os cara falou Véi Vai ter hack Nem vou tentar Mas eu tentei E Tenho quase certeza Se eu tivesse feito a speedrun Do jeito que eu tô falando aqui Tivesse vindo o mapa E eu tivesse acertado Tudo igual eu acertei agora Capotei nem uma vez Só que veio os núcleos Meio zoado ali Né Veio os núcleos Meio zoado Aqui embaixo Veio o núcleo No canto Aqui Quando eu fiz As duas vezes Que eu fiz 8 e 29 8 e 25 Não veio o núcleo Nesse canto aqui Então eu quebrei aqui E já subi Ganha muito tempo Ganha muito tempo Fazer isso aí Tá ligado Você tá competindo Com a galera do PC Não Era só Console Porque no PC É Cara Não tem como No PC Dá pra você editar O jogo inteiro Tem cara no PC Que você abre os Os negócios do cara Ali assim Comida Não sei o que É tudo 9999999 Tudo Então Dá pra alterar Velocidade Dá pra colocar Personagem Invulnerável Dá pra colocar Essas coisas assim Tá ligado Então Foi proibido O PC Por causa disso Mas que dá Pro cara do PC Entrar na sua parte De jogar o item Pra você Dá Então Se eles vão Conseguir filtrar isso Eu não sei Sinceramente Eu acho Difícil Só se eles Criaram um Mecanismo Que a gente Não Desconhece É No começo Tava bugado Tive que criar Uma comunidade Nova Podia ter pegado Uma arma Hackeada Nessa nova Comunidade É Mas eu não quis Arriscar Falei Cara Eu ia pegar Uma arma Pra testar Tá ligado Pra fazer Uma speedrun Quanto tempo Eu faria Se tivesse Hackeado O negócio Só que aí Eu iria fazer E ia ser Desclassificado Então aí Eu nem testei Depois eu vou testar Eu vou pegar Uma arma Editada Depois Uma arma Hackeada E eu vou testar Vou cronometrar Agora essa speedrun Que eu fiz Agora eu não cronometrei Mas tá salva no vídeo Então dá pra saber Em quanto tempo Eu fiz Apesar de eu ir Conversando Eu fui Fazendo sério Fiz um negócio Aqui pra valer Mesmo E fui bem Até Eu fui bem Nessa speedrun Aqui Foi cagada Porque os núcleos Três núcleos Fora do lugar Um no canto E dois lá Afastado E ainda assim Eu fiz em menos De nove segundos Certeza Mas enfim Então é isso aí Pro vídeo tá salvo Beleza Qualquer coisa Deixa nos comentários Tamo junto O vídeo ficou longo Mas enfim Era pra trocar uma ideia Mesmo e mostrar Como que era a speedrun Mostrar essa situação De ter que trocar o mapa Explicar Eu quero muito Que eles implementem No jogo isso É uma coisa a mais Pra você fazer Tá ligado E implementa Põe no jogo Lá o cronômetro Ali mano É Põe uma opção Pra marcar o tempo Não sei Porque agora vai ficar Essa hall da fama Do Xbox Em cima ali A competição terminou Bá bá Na próxima atualização É Eles Vão tirar isso aqui Provavelmente Né Mas eles podiam Implementar no jogo Eu acho super válido Dá pra gente Criar a competição Entre os players Porra Imagina isso Dá pra criar Ó Eu vou ser bem real Então tá Eu vou aproveitar Que tá gravando Tá gravando Eu passei O dia pensando nisso Hoje Então eu vou fazer Vou fazer Tá gravando Eu ia usar Esse headset Aqui pra outra coisa Mas Eu vou ficar Muito feliz Se eles Implementar Essa speedrun No jogo Pra sempre Se eles Implementarem Speedrun No jogo Pra sempre Eu vou organizar Uma porra De um torneio De State of Decay 2 Na comunidade BR Valendo isso aqui Vou fazer Um G635 Da Logitech Beleza? Eu ia usar Isso aqui Pra outra coisa Mas Não usei Tá aqui comigo Até hoje E nós vamos fazer Uma competição Entre os BR E aí eu vou Transmitir Tudo bonitinho Fazer Chavezinha Nós vamos disputar Vai ficar massa Vai ficar massa Mas eu preciso Do apoio Da Deadlabs Aí Tomara Que eles Implementem Isso no jogo Porque Cara Speedrun Foi Olha Foi muito divertido Participar Foi cansativo Pra caramba Porque eu queria Muito Assim Eu já comprei Meu Series X Tá ligado Então eu não dependia Do Series X Eu sei que tem Uma galera aí Que participou Pra ganhar o videogame Porque não comprou Não tem condição De comprar o Series X E por isso Eu acho Nada mais que justo Não que eu tenha perdido Mas Nada mais que justo Do que O cara que já joga State Ter ganhado isso aí O cara que já joga O cara que tá Dedicando ao jogo Faz hora Que foi atrás De conquista Que O caralho A quatro Esse cara Eu merece Tá É a minha opinião Beleza Raul da fama Deveria ser Uma competição Pra quem é Entusiasta Dos jogos Pra que Opinião minha Pra que Que foi feito Isso aí Tá Eu não vi ninguém Falando nisso Eu tenho Não tenho certeza Porque eu não tenho fonte Tá Mas Xbox tá deixando De ser Forza Gears E Halo Eu tenho certeza Disso cara Ninguém falou Eu não vi isso Em lugar nenhum Phil Spencer não falou Ninguém falou Microsoft Divisão Xbox Ela quer Deixar Essa tríade Aqui Muito maior Então nisso aqui Vai entrar Sea of Chieves E vai entrar State of Decay Tem Cara Eu tenho Tanta certeza disso Que eu tô falando Isso aqui no vídeo Tanto que o Hall da fama Não teve Gears Mas teve Forza Teve Halo também Porque o competitivo Multiplayer E a competição Era Você O competidor Era você Não tem como Eu não Não vejo um jeito De Ter essa competição No Halo Porque eu não conheço O Halo E nem como E nem tem como Ter essa competição No Gears Se tivesse Eu tenho certeza Que teria tido Não vejo por que não E eles querem Que entre Nesses jogos Que são reconhecidos Jogos de Xbox Como é Forza Gears E Halo State of Decay E Sea of Chieves Então o State of Decay Agora tá vindo O State of Decay 3 Que eu acho que vai ser Um puta De um jogão Finalmente vai receber A atenção Que merece Porque State É um excelente jogo Mas ele não tem A atenção que merece Modelagem dos personagens Detalhes Por exemplo Olha os quadros Aqui tudo zoado Entendeu São detalhes Assim Que se Dá pra Ter detalhe Tá ligado Tem coisa que o jogo Peca em algumas coisas Beleza Então é isso aí Esse foi o rodafama Do Do Xbox Infelizmente acabou Acaba amanhã Hoje é o último dia Ou amanhã Último dia Acho que amanhã Último dia A galera que tá fazendo O Game Score Vai amanhã Até meia noite No horário do Pacífico 4 horas Do horário de Brasília Como foi o State of Decay Então 4 horas Da manhã Do dia 21 Encerra Para os brasileiros Para a galera Do mundo aí Enfim Cada um tem O seu fuso horário Beleza Então é isso aí Fica registrado No vídeo Tomara que eles Implementem o negócio Nós vamos fazer Uma competição Muito fodida Vai ficar Ah mas no Game Pass Não tem tanta coisa De 1000G rápido Aí Ele O GRN tomou O GRN tomou Uma paulada Com esse negócio De De Game Score Quer ver ó Deixa eu até entrar Aqui O GRN não Ah Onde que tá o negócio Nem vou Foda Ah Tem aquela de jogar Mas não mano Você tá ligado Como funciona essa De jogar Você deve tá ligado É quem jogou Mais jogos Do Game Pass Desde que o Game Pass Existe Desde que o Game Pass Foi lançado Então assim ó Eu Rodrigo Eu poderia ter ganhado Mano Eu poderia ter ganhado Isso aí Sabe por que? Quando o Game Pass Foi lançado Eu fazia vídeo De todos os jogos Que entravam No Game Pass Pra fazer notícia Baixava o jogo Mostrava como que o jogo era Foi assim Alguns meses Depois eu parei E fazia vídeo Inclusive De todos os jogos Que saiam No Game Pass Também Então Se eu tivesse Mantido isso Fazendo vídeo De todos os jogos Que entrava E de todos os jogos Que saia Quem que ia ganhar Isso aí Com a mão nas costas O Rodrigo Porque eu tenho certeza Que Não teve Cara Eu duvido Mais alguém Que instalou E jogou Porque você não precisa zerar o jogo Só precisa Abrir o jogo Dar um play lá Sair Desinstalar Instala o próximo Então Se alguém pegou E jogou todos os jogos Desde o começo Até agora Já era Entendeu Mas enfim Então a gente fica Mudando de assunto Falando de outras coisas E o vídeo não acaba nunca Vou lá Qualquer coisa Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal Se você não é inscrito Um abraço Fui